Ok, esses caras parecem como profissionais, militares criam armas, tácticas... Ah, você me chamou o caralho, eu tô falando, tio, fala aí... Satanás! O que é que ele sabe? O que é que ele te pegou na calcinha ouviu pra mim? Ai, eu tô falando! Sem calcinha! Eu ia salvar essa porra, velho!